Em nome de São Miguel Arcanjo, eu, diga agora o seu nome, afirmo que fico invisível a todos os ataques e todos os inimigos a partir desse preciso momento. Arcanjo Miguel, intercede por mim e me protege com o seu manto de invisibilidade agora mesmo, que vai servir para proteger o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Todos os ataques de todos os inimigos vão falhar, toda inveja vai se afastar, todas as macumbas vão quebrar, de todo o mal na minha vida vai simplesmente se afastar. Que esse manto me mantenha invisível a ataques visíveis e invisíveis, venho de entidades de baixa qualificação ou até mesmo aquelas que querem manipular, me proteja agora e para todos sempre. Arcanjo Miguel, coloca sobre mim e sobre todos aqueles que eu amo a sua poderosa proteção, o seu poderoso manto que nos vai manter longe de todos os ataques, de todos os problemas espirituais que possam vir a ter. Na tua presença tudo é possível, Arcanjo Miguel. Com tua ajuda tudo é possível, Arcanjo Miguel. Com tua proteção nada me atacará, nem agora e nem nunca. Protege-me, meu querido Arcanjo. Dá-me forças para lutar, forças para sobreviver e para conseguir ser feliz dia após dia. Eu me sinto protegido agora, gratidão por estar ao meu lado.